Esse calorão, o que você costuma fazer? Eu tô tranquilo aqui no estúdio, é uma grande quantidade de aparelhos de ar-condicionado, temperatura na casa dos 17, 18 graus, então eu tô confortável. Mas quem tá na rua, ou quem tá em um ambiente que não tem ar-condicionado, ou o ventilador tá sofrendo e sofrendo muito, hein minha gente? E o que todo mundo quer é se refrescar. Com isso, a venda de ventiladores aumentou e aumentou bastante. Em Rio Preto, pra você ter uma ideia, tem muita loja que tá com o estoque vazio. Vamos ver. Sol forte, nada de vento, temperaturas altas e um calorão que fica difícil suportar. Na fonte do calçadão, até as pombas, não resistem a um banho fresco. Nos últimos dias, os termômetros têm marcado quase 40 graus. Com isso, o Rio Preto se faz de tudo pra tentar se refrescar. Com sorvete também, água, etc. O que for pra refrescar, vai muito bem. Tem que tomar, né, água, senão faz... aí a gente passa mal, né? Muita água e o ventilador que ninguém aguenta, né? Se pra muita gente o calor é ruim, para o varejo tem sido um fôlego a mais nesse início de ano. Nesta loja, no centro de Rio Preto, o volume de venda em ar-condicionado e ventilador já é 10 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. De acordo com o gerente desta loja, a todo momento chegam caminhões carregados com os produtos que acabam no mesmo dia. Temos poucas peças, mas amanhã já chega um carregamento pra gente. Inclusive, nós tivemos que reforçar esse carregamento hoje à tarde pra chegar mais e não faltar pro nosso cliente. Na casa da Bárbara e do Luiz Carlos, já tem três ventiladores, mas não são suficientes e eles vieram buscar mais um. Aí eu falei, de hoje não escapa, tem que ir lá buscar. Tá muito quente e não tem outro jeito, né? Nossa, e essa semana parece que tá pior, né? Sem ventilador a gente fica com mal estar, nada mais a gente tem crianças pequenas em casa, não tem jeito, tem que ter o ventilador. E para os próximos dias a notícia não é lá muito boa para os rio pretenses, porque o calor deve continuar. Fica na sombra, quem pode, né? Agora quem não pode entra no shopping centro e fica no ar-condicionado. É uma boa estratégia, porque tem que ficar se abanando e se abanando o dia inteiro, porque meu amigo tá muito, mas muito quente. Às vezes você sai do ambiente com ar-condicionado, a hora que você abre a porta, parece que você abriu um forno ligado, né? Vem aquele bafo quente no seu rosto, o que também é muito prejudicial para a saúde. Um telespectador mandou uma participação aqui pelo nosso Facebook, tá falando o seguinte, Casa Grande não tem o ar-condicionado em casa, eu tenho uma técnica de ar-condicionado caseiro. Ele falou, congelo garrafas PET cheias d'água que formam gelo e depois as coloco em frente ao ventilador. Vem uma brisinha um pouco mais gelada, então é uma dica para quem não tem ar-condicionado e tá sofrendo muito aí com esse calorão.